Esta colisão foi registrada por volta das 8 horas da manhã desta sexta-feira. A moto CG Titã era conduzida por um motociclista de 21 anos que subia a rua Tocantins, sentido a zona norte da cidade, quando o veículo celta, ao fazer a conversão à esquerda para entrar na Nereu Ramos, cortou a frente do motociclista que bateu forte na porta do carro do lado direito. Testemunhas teriam dito que o motociclista no impacto literalmente voou por cima do veículo, caindo do outro lado. Ele ficou bastante machucado e foi atendido pelo SAMU com suspeita de fratura no braço. Foi conduzido à UPA em Pato Branco, sem risco de morte. O motorista do celta permaneceu no local, mas não quis gravar a entrevista e preferiu não comentar o acidente. Dando os materiais de grande monta nos dois veículos, principalmente na moto, que ficou bastante danificada.